E atenção você que está procurando um imóvel para comprar, para investir, você sabe que todos os dias a gente traz aqui a Aline Castro e o Tiago Garcia com o nosso Band Imóveis. Hoje nós vamos conhecer mais detalhes sobre decoração e paisagismo do Nick Humberto Paredes. Fica ligado, está começando mais um Band Imóveis. Pessoal, agora a gente está aqui para falar um pouquinho, Aline, da parte que você mais gosta, acabamento do empreendimento. Amo, as belezuras. André, você vai contar para a gente sobre esses detalhes que fazem do Nick único, realmente. Conta para a gente. O Nick é um projeto pensado em trazer bem-estar, exclusividade e o diferencial do alto padrão para a Terezinha. Aqui nós estamos mostrando para vocês o rooftop, que é uma vista Sky Lounge para a Ponte Talhada, onde vai ser colocado um café, um bar, em que os clientes vão poder proficiar desse tempo aqui com vista para a Ponte Talhada. André, você vai me falar uma coisa, todo mundo para acessar esse rooftop? Todos os condôminos, todos os proprietários do Nick Humberto Paredes vão ter acesso a essa cobertura, que é uma cobertura de área comum. Achei bem interessante que tem um espelho d'água também. Qual é a função dele, André? Esse espelho d'água não só tem aspecto estético, mas ele também tem um aspecto de conforto térmico. André, André, eu vi nesse prédio muita área verde. Conta para mim, por que vai ter tanta coisa bonita, tanta área verde nesse empreendimento? Fundamental, né? Nós pensamos muito bem nesse paisagismo para trazer realmente essa cultura de gardens para dentro do empreendimento, em que a gente consegue ter mais ambientes de bem-estar, não somente para morar, mas para morar, viver bem e se divertir, né? E trabalhar, porque nós temos também os coworkings. Mas o empreendimento conta também com essas áreas comuns, em que vai ter estação de trabalho para os moradores, vamos ter salas de reuniões, salas de YouTube para poder gravar vídeos, né? Lives. Nós estamos pensando realmente na nova forma de viver, né? É a evolução do morar. Agora vocês já chegaram com forte espaceria, já tivemos spoiler. Já soube que é vivo, maravilhoso. Um abraço aqui para a Priscila, para o Nilton, que são fantásticos. É uma empresa muito séria, muito querida, extremamente profissional. É parceira do Nilton. É sim, nós temos portas abertas com eles e eles conosco, né? Foi uma parceria consolidada, que traz para a gente ainda mais normal e teresina, né? E falou em é vivo, estou sabendo que já tem uma promoção aí, porque a gente comprou agora, né, André? Eu acho especial e espetacular, né? Para agora, o mês de novembro, os dez primeiros clientes que comprarem apartamentos com o Nilton, que eles vão receber uma cozinha viva, né? Olha só, pessoal, uma cozinha totalmente grátis para você que comprar agora o seu unique Humberto Parentes, tá? Qualidade, né, Aline? É vivo, é vivo, é vivo, é qualidade, pessoal. E é o padrão. Extremamente bem escolhidos. E, Andressa, a gente sempre se preocupa com o nosso clima. Estamos no BR, Obró. E já tive aqui também a informação de que tem um projeto especial de ventilação. Explica para a gente como é que funciona. O concebedor desse projeto, que é o arquiteto Marco Viana, ele é terezinense também, ele fez plantas que pudessem proporcionar esse conforto realmente na ventilação dos apartamentos. Então, todas as suítes são projetadas com a ventilação cruzada. Então, isso é algo muito especial e vai beneficiar a climatização dentro do interior do apartamento, né? E também nós temos diferenciais, que são apartamentos todos com três suítes. Todas as plantas têm três suítes. Na suíte master tem o varanda garden, que é uma varanda exclusiva para o casal. Então, assim, a gente está realmente inovando nessa qualidade de vida e nessa moradia. A gente falou em muita área verde, mas além de área verde, tem muita tecnologia. Andressa, me explica um pouquinho o que vai ter de tecnologia no NIC. Bom, a gente vai ter uma parceria com a House. Nós já criamos essa parceria, esse vínculo, que também é uma inovação aqui em Terezina. Que a gente vai trazer o app Space, que é um app que vai trazer toda a integração, todos os comandos do dentro do condomínio na palma da sua mão. Então, você vai conseguir planejar o seu salão de festas, querer agendar horários. Você vai conseguir ter fechadura eletrônica instalada por meio do aplicativo. Então, assim, são inovações que nós terezinenses vamos ganhar muito, né? E vai ser a favor do proprietário do condomínio. Achei fantástico. E aí, Aline, o que você achou? Eu fiquei encantada. Confesso que ganhou meu coração o salão de beleza e todos esses detalhes que favorecem a nossa temperatura. A mulherada vai adorar, né? Eu tenho certeza. Então, se você ficar encantado como Aline, acesse o nosso QR Code aqui e procure o corretor da Thiago Garcia Imobiliária. Nós temos todas as informações do NIC Humberto Parentes. Até o próximo Bande Imóveis. Bande Imóveis. Oferecimento Rivelo. Construindo sonhos, transformando vidas. Construtora Boa Vista. Há 40 anos realizando sonhos. Triax by Hout. Aliando o conceito. Requinte modernidade. Construtora Macedo Fortes. Construindo o futuro.